Telecélula apresenta Tutoriais em vídeo Tutorial de troca do inverter e LCD do notebook Atenção! Esse vídeo foi produzido por profissionais da área de manutenção. Caso não tenha conhecimento técnico necessário para realizar esse procedimento, deve-se entrar em contato com uma assistência técnica. Este equipamento deve ser operado com proteção ESD e equipamento de EPI. Equipamentos e ferramentas necessárias Kit de chaves Yashun Chave plástica Espátula Luva antiestática Jaleco antiestático Manta antiestática Pinça reta E pulseira antiestática Todos esses equipamentos e ferramentas podem ser encontrados em nosso site. Este é o procedimento de troca do inverter e do LCD do notebook Microboard Ultimate. Para iniciarmos o nosso procedimento de desmontagem, devemos remover toda a energização do equipamento. Para isso, iremos remover a bateria do notebook. Agora, iremos proteger o LCD Para evitar danos a ele durante o processo de desmontagem. Protegeremos também o painel superior do notebook com a fita protetora. A moldura frontal possui seis parafusos. Iremos remover as borrachas de proteção localizadas em cima dos parafusos. Iremos remover as borrachas de proteção localizadas em cima dos parafusos. Após remover todas, removeremos todos os parafusos utilizando a chave Philips. Iremos remover as borrachas de proteção localizadas em cima dos parafusos. Iremos remover as borrachas de proteção localizadas em cima dos parafusos. Iremos remover as borrachas de proteção localizadas em cima dos parafusos. A moldura ainda está fixada através de travas em suas bordas. Feche o notebook com bastante cuidado Devemos iniciar a remoção da moldura frontal Removendo por seu inferior Utilizaremos a espátula para remover as 5 travas que fixa o painel traseiro Deslize a espátula com muito cuidado E movimente-a para cima e para baixo Para remover as travas Após remover todas Iremos começar a retirá-la pelo canto inferior direito Utilize a espátula para remover a primeira trava Após, utilize a chave plástica Evitaremos assim que ocorra algum dano Ou que simplesmente a moldura fique marcada Remova as travas da lateral direita As travas no superior da moldura E as travas da lateral esquerda Desencaixe a parte inferior E remova Recoloque a proteção do LCD Esta placa, localizada abaixo do LCD É o inverter Ele é responsável pela energização das lâmpadas do LCD Caso o LCD emita a imagem, mas não acenda Uma das causas prováveis é a falha no inverter Vamos efetuar a troca para testarmos Remova o parafuso utilizando a chave Philips Após, retire-o utilizando a pinça E desconecte o cabo do LCD Retire o outro cabo conectado a ele E remova-o Agora, reconectaremos o novo inverter para efetuar o teste Lembrando que o inverter é bem sensível Portanto, devemos evitar ao máximo tocá-lo Principalmente se não estivermos com a proteção ESD devida Após estar corretamente conectado e parafusado Coloque a bateria no notebook E pressione a tecla Power Veremos que funcionou perfeitamente Mas caso as lâmpadas ainda mantenham-se apagadas Ou intermitentes Devemos efetuar a troca do LCD Ou o reparo Retire a bateria novamente Remova os seis parafusos que fixam a carcaça traseira Utilize a chave Philips para removê-los Remova a placa da webcam com cuidado Agora iremos remover o painel traseiro Remova-o com bastante cuidado Neste momento, o LCD fica muito vulnerável E pode se quebrar facilmente Retire as fitas que fixam os flex E desconecte o cabo do LCD Agora remova os dois parafusos superiores da lateral direita do LCD Retire os dois parafusos inferiores da lateral esquerda Segure o LCD com firmeza E remova os dois parafusos restantes Agora, através de sua etiqueta de identificação e seu Part Number Poderemos encontrar os componentes para reparo Ou o próprio LCD para efetuar a troca Para informações, dúvidas e sugestões Entre em contato com o e-mail Tutoriais arroba telecelula.com.br Ou acesse o nosso fórum www.abcdocelular.com.br